Domingo tem pé na estrada, hein? No SBT. E nesse domingo vocês vão ver com a gente no programa. Mês de agosto fomos convidados para fazer um teste, um teste de impressão com a Saveiro edição 2024. Oi gente, chegou o nosso Tô Com Grano, nosso encontro mensal para falar de dinheiro para a galera do trecho. Sempre muito mais, informações, recados, dicas, alertas, enfim. Vem com a gente, vamos botar o pé na estrada? Bora lá, conferindo! Música